Oi gente, tudo bem? Então hoje vou comentar duas partidas de perfumer que eu joguei na ranqueada. Uma foi com aleatório e a outra foi com o time, mas essa outra depois eu explico bem certinho. Primeiro eu vou mostrar a que eu fiz com aleatório. Foi no mapa do parque contra uma aleijada, eu tava de perfumer como eu já tinha dito. Tinha um seer, eu, um enteatriz e um prospector. Ela vai direto me encontrar, então eu já fui saindo dali porque eu vi pela ponte que ela tava vindo pra mim. Aí eu corri pro circo de dois andares porque é uma galateia, então eu achei mais fácil conter ela lá dentro do circo do que dentro da casa de dois andares, do que ali onde tem um monte de pallet e tal, porque ela consegue tacar as estátuas muito fácil, já que eu não acho que seja tão fácil assim. Eu não tava olhando pra trás porque eu tava desesperado, porque eu não sei cair a galateia. Aqui não tinha o que eu fizesse, eu tinha que voltar, tomar um hit e pular a janela. Aí eu tive que cair de perfumer machucado. Não fui na máquina da Enchantress ali pra cima dela, porque... Pra não apresar muito o decode, assim. Ela continuava decodificando de boas. Eu soltei um perfume ali porque... Se ela desse a volta, eu ia voltar no perfume. Eu avisei que o basement tava aí, aí o seer me mandou a coruja. Graças a Deus, porque senão eu já tinha morrido. Eu tava com o Tide Thunder. Não, nossa, porque eu tava com o Diddy Kite, ué. Enfim, a outra partida que eu tô com o Tide, então. Aí como a máquina da Enchantress já tava quase 99, eu vim pra ela, porque nesse lugar aqui é bom de cair a galateia. Eu não sei cair esse demônio, mas por algum milagre de Jesus eu consegui nessa partida. Aí ela tava tentando hitar a Enchantress, não conseguiu. Eu não sabia de onde ela tava vindo, então não pulei a pallet. Essa pallet eu já fiz direto, porque qualquer coisa eu só pulava ela. Essa também eu fechei. E ela foi lá e hitou a Enchantress. Enquanto isso eu vazei. Não sei pra onde, não lembro. E ela tava na Enchantress. O problema é que a Enchantress tá muito perto do basement, então quem for salvar vai se errar. Muito bonito. E ela caiu no basement. E eu vim em plena, fui pra uma máquina, já que... Não, eu acho que eu fui abrir um baú. Já que faltava duas máquinas, né? E a máquina do Prospector já tava acabando, então só ia faltar a dos... Os dois são negativos ficando junto, ok? O Prospector vai salvar. E o Seer vai não sei fazer o quê. E eu tava procurando... Achei uma varinha, como eu não tinha ninguém, é melhor do que nada, né? Aí eu fui pra Mike na da ponte. Pra eu adiantar ela, enquanto o Prospector ia salvar. Tá, o Prospector foi salvar. Com o Tide Turner, então... Agora eu só saí do basement logo. Muito bom. Não sei se foi uma jogada muito boa, mas pelo menos atrasou um pouco o Hunter. A Enchantress saiu do basement. Minha máquina tava isso. O Seer tava com estátua, fazendo não sei o quê. Foi lá se matar. Mas tudo bem, não tava olhando pra trás, o que é importante quando se joga de Seer. Mas tudo bem. O Prospector fez essa máquina, eu não sei porquê. A Enchantress tava aqui, aí eu curei ela. Não, ela me curou. Ué. Gente, eu acho que tá bugado isso daqui, porque... Se eu não me engano, eu tava com Tide Turner. Aí eu fui salvar... Eu vou salvar o... O menino ali. O Seer. Ela deu TP na máquina. Do Prospector. O Prospector já chegou bolinando ela com o imã. Aí eu fui, né? Com a varinha na minha mão. Com o dano de estátua, eu ia cair com o seu... Tomasse uma estátua e mais um hit. E ela tava com presença máxima, então... Ia ficar muito complicado. Ela jogou as estatuetinhas dela. Pra ver... Olha, eu tava ali. Usei minha varinha. Mas eu não sei se aparece na visão dela. Que eu... Tão invisível. Eu salvei direto, porque a máquina já tava primed. A gente tem qualquer coisa. Eu tava com Tide Turner. Bill, que Bill de mentirosa. Aí eu e o Prospector, a gente correu pro portão... De lá. Onde a gente estava indo. Aí ela até ia ver atrás da gente, né? E olha esse imã, meu Jesus amado. Que lindo. Aí o Seer tava indo naquele portão também. O Prospector, se eu não me engano, ele morre nessa partida. E eu tava indo com o Seer, né? Belíssima. Enquanto o Prospector, Caetano, bicho. E ela tava indo de encontro com a gente. Fechei essa pallet pra eu pular e ganhar dash. Mas... A Lejada tava aqui esperando a gente. Prospector tava aí. O Seer também tava aqui escondida. Eu também escondi. Estive aqui. Só esperando ela sair. E ela não saiu. Ficava ali. Não sei como ela não viu a gente ali. Ela é um pouquinho cega. Aí eu e o Seer, a gente fugiu, né? Porque a gente é belíssimo. E o Prospector tava caetando. Se eu não me engano, ele morre. Mas, enfim. Então, por favor, a gente ganhou. E ela deu TP no portão. Ganhamos essa partida. Nessa partida, a gente tava em ligação no Discord. Só que... O mercenário ali do time, ele não tava. Era uma partida... Legendary. Porque a gente tava jogando com o Grifo. Que é um amigo nosso. Pra encher o time, né? Porque o aleatório não tava muito bom. Aí era o Bombom. O mercenário. Não tava em cal com a gente. Eu, Perfumer. Enchantress. Tava em cal. E Doctor. Doctor joga muito bem, aliás. Aí, o Hunter. Veio pra mim. A gente tava cogitando em banir Bombom. Mas... Eu falei assim. Ah, eu vou banir Galatea. Aí foi dois votos pra Galatea. Porque eu não sei caetar Galatea. E um pro... E dois pro Bombom. Aí eu jogo banir o Galatea e veio o Bombom. E ainda bem que eu caetei. Porque o mercenário e a Doctor. Eles não sabem caetar Bombom. Tem muita dificuldade. Já tendi dificuldade de caetar Galatea. Então ainda bem que esse Bombom veio pra mim. Esse Bombom bate em Palette. Não achei ele assim. Errou o Hit. Que ódio. Mas tudo bem. Aí eu tomei uma Bomba. Não dou tempo de botar no perfume. Mas mesmo assim. Não tem problema. Fechei a Palette. Pra tentar ganhar a distância dele. Aí eu pensei. Vou pra aquelas Ruínas, né? E eu tava... Essa partida que eu tava com o Tide Turner também. Aí eu pensei. Vou pra aquelas Ruínas, né? Porque... É melhor de... De que aí tá ali. Ele usou um Blink. Mas... Conseguiu me pegar. Se ele não tivesse usado. Acho que não ia dar tempo dele me... Acertar ali. Porque eu ia ter passado a Palette. Talvez ele ia tomar uma paletada de qualquer jeito. Mas pelo menos ele acertou. Bom pra ele. Ele explodiu essa Bomba ali. Não sei porquê. Mas tudo bem. Já foi duas máquinas. O do mercenário tava quase. Doctor e... Inchanto já estavam quase em outra máquina. Aí o que que eu fiz? Eu pensei em voltar. Pra... Tentar estunar. Mas não deu. Eu devia ter passado direto. Porque eu não achei que ele fosse bater nessa Palette. Igual ele fez nas outras. O mercenário vai salvar. O rescue perfeito. Nunca vi um rescue tão bom quanto desse mercenário contra um bombom. A não ser os rescues da Joy. Por que que eles ninguém bate? Aí ele esperou um pouquinho. Até as máquinas ficaram adiantadas. Porque ele ia ter que salvar de qualquer jeito duas vezes. Ele quase que é um terror choque. Mas ele salvou. Voltou aí. Papum. E aqui também. Tentei estunar. Não deu. Fim de atrasado. O que aconteceu? Eu fui pra aquelas ruínas ali. Pra tentar dar struggle, né? Mas não deu muito certo. Aí o mercenário vai ter que me salvar de novo. A máquina da Doctor tava muito boa. Tava... Terminou. Da Enchangers. Tava primit. Então era só o mercenário salvado. Nem que ele tomasse terror choque ou qualquer coisa. É... Aqui. Eu dei um grito dizendo termina. Porque eu achei que ele ia me pegar na bomba. Mas quando ele terminou. Foi a exata hora que o Hunter bateu. E o Hunter teve a recuperação de hit. Ainda bem. Foi um crime de muito bom. Dei uma palhetada. Mas tomei uma bomba. Mesmo assim. Ganhei o destinho da palhet. Dei a volta por aí. Pra tentar ir pro portão. Já que o portão já tava aberto. Tava aberto? Tava. A Doctor e o mercenário fugiram. O Hunter fez o blink. Se ele não tivesse usado esse blink. Com certeza ia dar tempo de eu fugir. Mas não deu tempo. Ele devia dar bomba aí. Porque não caiu. E foi isso. Ele era de sabre. Dois ou um. Se eu não me engano. E... Eu tava com um Teddy Thunder. Se eu tivesse com um vídeo de kite. Talvez eu tivesse kaitado um pouco mais. Enfim. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Se tiver uma próxima. Tchau.